Bom dia, umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Dérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo. É importantíssimo que cada filho de santo tenha a premissa dos estudos regulares, a leitura e a oitiva de mensagens e temas da nossa religião. É importante que exista a leitura sobre os temas que se relacionam com o nosso ritual, com a nossa religião, com a nossa tradição. É importantíssimo que exista a oitiva e prestar atenção, experimentando dentro do terreiro, aquilo que as entidades falam, aquilo que as entidades fazem, aquilo que o pai de santo e a mãe de santo falam, aquilo que o pai de santo e a mãe de santo faz, dentro e fora do terreiro. Porque a umbanda não sai de nós quando a gira acaba, ela permanece. A umbanda é um estilo de vida, a umbanda é uma forma de encarar a vida, a umbanda é uma forma de viver. O que você escolhe para fazer com a sua vida, o que você escolhe dizer, o que você escolhe como sua conduta, seus atos, suas palavras, tudo aquilo que se relaciona contigo é a umbanda dentro de você. Como você manifesta a umbanda dentro de ti, isso é algo que você precisa refletir consigo mesmo. A umbanda é um estilo, é uma forma de viver, é uma forma de encarar o mundo olhando para Deus através da luneta ou da lupa chamada umbanda, que não é um instrumento simplesmente. É a luz de Deus propriamente dita, não é um instrumento, é tudo. Tudo está na umbanda e a umbanda está em tudo. E isso se relaciona com o Olorum também. Assim, eu passo para a segunda fundamentação do vídeo de hoje. É importante ler, é importante ouvir, é importante experimentar, é importante raciocinar. Tudo isso é extremamente importante. Porém, mais importante do que isso é ouvir aqui dentro o que as tuas entidades têm a dizer para você. Não adianta estudar muito, não adianta decorar ponto cantado, ervas, não adianta experimentar 50 anos de tradição de um terreiro ou de vários terreiros. Se você não tem a oitiva dos seus pensamentos, oitiva, se você não escuta os seus pensamentos, se você não escuta o que as tuas entidades têm a dizer para você também, se você não reserva um tempo desses seus estudos para ouvir dentro de si. Porque aqui dentro de você mesmo existe Deus. Aqui dentro de você estão os seus orixás. E aqui dentro de você estão as mensagens dos teus guias, das tuas entidades. Se você não escuta o que eles dizem, passa a reservar uma mínima quantidade de tempo, de 5 a 10 minutos, para ouvir essas pessoas. Seres desencarnados que ascenderam, seres que ascenderam, já vieram para cá, mas que desejam falar contigo. Não estou falando dos orixás ou de Olorum. Estou falando das tuas entidades agora. Qual é o nome dela? O que ela tem a dizer para você. O que ela deseja dizer para você. Aceite o que ela tem a dizer a você. Pois nem sempre, ou quase sempre, é algo que você precisa e não o que você quer. Para ouvir só o que você quer, não precisaria de entidades. Simplesmente você olharia no espelho e falaria para si mesmo. Escute mais as entidades, criando um equilíbrio entre o estudo, a experimentação, com ouvir, acreditar, crer que dentro de si Deus está falando contigo e fora de si as entidades estão lhe enviando informações. Assim você vai descobrir se você é um médium audiente, claro e vidente, ou vidente, depende da sua interpretação de vidência e clarevidência, sensitivo e assim por diante, por conta de todas as manifestações, todas as formas de mediunidade que existem. Escute as suas entidades, saiba o que elas têm a dizer e como fazer isso, com prática. Todos os dias, todos os dias, no mínimo cinco minutos, para voltar para dentro de si e escutá-los. Se você quiser um auxílio, eu tenho vários vídeos chamados evocação de, evocação de preto velho, evocação de cabopo, evocação de exu e assim por diante. É um princípio para que você sozinho consiga fazer depois que já tiver prática. Um grande abraço, inscreva-se no canal, clique em gostei, curte, comente, faça do canal Adérito Simões a sua luta diária por conhecimento. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Bate palme e abre a boca, macumê. Para, maestro. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto